Chega, não há mais sentimento de amor Chega, não suporto mais nada de ti Chega, acabou-se ilusão para nós E é tão comum o que existe acabar Tudo que eu tinha na vida te dei Vou esquecer que um dia te amei Deixa que eu tente sozinho Recomeçar sem olhar para trás Eu vou viver novamente Não, não, não quero ouvir nem falar de ti Chega, não há mais sentimento de amor Só, só me resta esquecer Chega, não há mais sentimento de amor Chega, não suporto mais nada de ti Chega, acabou-se ilusão para nós E é tão comum o que existe acabar Tudo que eu tinha na vida te dei Vou esquecer que um dia te amei Deixa que eu tente sozinho Recomeçar sem olhar para trás Eu vou viver novamente Não, 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 não quero ouvir nem falar de ti Chega, não há mais sentimento de amor Só, só, só me resta esquecer Chega, não há mais sentimento de amor